O festival é meio-dia. Porto d'Honra. Uma hora de grandes conversas na Rádio Festival com a jornalista Alexandra Pereira. Numa altura em que é aclamada a recuperação económica, pressionam-se as empresas nacionais a não perder a onda. O caminho a seguir e a forma como devem atuar serão nesta altura duas temáticas de peso para administradores e gestores nacionais. Hoje em Porto d'Honra recebemos João Paulo Peixoto, Presidente do Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, Instituição de Vila Nova de Gaia, especialista nas ciências empresariais. Boa tarde, sejam bem-vindos. Porto d'Honra. Boa tarde, professor. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por estar hoje aqui connosco. O que é real é que em cada um de nós tem de existir um gestor à sua maneira, certo? Exatamente, a gestão existe. Somos todos os gestores, quanto mais não sejam das nossas próprias economias, não é? Por isso os conhecimentos e as competências de gestão são necessárias para toda a gente. E é correto pensar que há quem as tenha de forma inata e quem tenha que as adquirir, essas competências de gestão. Não, nesse sentido, tão radical. Mas é facto, há pessoas que têm mais tendências para as ciências empresariais e pessoas que têm menos tendência, como se acontece em todo o lado, nas artes, noutras áreas das ciências acontece isso, não é? Mas na gestão da nossa vida pessoal, da nossa vida financeira, se calhar uma dica ou outra pode ser essencial para quem não tenha tanto jeito para a coisa. Sim, para... Quando se nasce com tendência, quer dizer que se está mais preparado. Agora, um dos problemas que existe atualmente, ou que existe há muito tempo em Portugal, em muitas empresas, é o facto de haver pessoas que são gestores por intuição, ou pensam por intuição, sem preparação e, portanto, e sem adquirir as competências e, portanto, isso resulta muito mal. Bom, e nesse sentido, todo o trabalho do Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, como disse, especializado nestas ciências empresariais, professor, para quem não conhece, de que forma apresentar o IESF? Portanto, o IESF é uma escola de negócios. Portanto, aliás, foi a primeira escola de negócios do país. Foi criada em 1990, no seu do PPA pelo Miguel Cadilha, e, na altura, usou esse nome, que era inovador na altura, e, enfim, não se percebe muito bem o que queria dizer, que era uma escola de negócios. Business School. A Business School foi. E, portanto, hoje toda a gente quer dizer Business School. Mas, portanto, na altura era inovador. E, portanto, a Business School, o que é que é? É como o nome diz uma escola de negócios. Quando se fala em negócios, não quer dizer só finanças. Há negócios na área do marketing, as chamas de informação, portanto, uma escola de negócios é uma escola que prepara os alunos para os negócios em determinadas áreas. E, quando se diz preparar para os negócios, significa que desenvolvem competências para os negócios. Não quer dizer que seleciona matérias. Quer dizer que desenvolve competências. É muito diferente a questão de transmitir conhecimentos, da questão de desenvolver competências. E, portanto, nós, desde o início, já no tempo do PPA, o objetivo era desenvolver competências de forma a que os alunos, ao sair, estivessem já preparados para atuar no mundo dos negócios, ao contrário de um ensino tradicional em que se procura que os alunos tenham conhecimentos, depois saem cá para fora para treinar, para depois estarem preparados. Não. Nós desenvolvemos competências e, portanto, é o que fazemos. O IES, portanto, é uma escola pequena, focalizada na gestão, gestão fundamentalmente para PMEs. Obviamente que a gestão, quem sabe de gestão, gera qualquer coisa. Portanto, PMEs, grandes empresas, etc. Mas o nosso mercado alvo é fundamentalmente PMEs. Isso permite-nos focalizar e permite-nos uma operação mais cuidada e mais intensa, olhando para as problemáticas que as PMEs têm, que é diferente das problemáticas das grandes empresas. Imagino que sim. Professor, na prática, o que quero dizer é que a metodologia de trabalho que aqui está no IES acaba por ser mais prática e menos teórica. É isso que quero dizer quando fala em desenvolvimento de competências. Ou seja, o ensino normal, e na maior parte, eu diria, 99% das nossas instituições de ensino, é um ensino de transmissão de conhecimentos. Em que o professor chega à sala, melhor ou pior, escolhe a sua biografia, escolhe o seu programa e os alunos são ouvintes, os professores transmitem, o professor, portanto, transmite aquilo que sabe, manda fazer uma avaliação, normalmente um teste, embora às vezes haja trabalhos, e depois dá a sua nota. Portanto, este é um ensino tradicional. No IES não é assim. Nós, portanto, consideramos o professor do Business School no sentido de que o professor indica a biografia, é doutor, o professor não tem que dizer o que vai na biografia, pode fazer um resumo, pode fazer uma aplicação, mas não tem que dizer, os alunos sabem ler. E, portanto, o tempo que resta, ou seja, ao fazer isto, o professor poupa muito tempo em termos de aulas, portanto, ou seja, em vez de dar uma aula de 120 minutos a dizer o que é o marketing, manda os alunos ler e faz um resumo. E o resto, o que é que fica com muito tempo livre? Para quê? Para desenvolver competências. Aí sim, para analisar empresas, para fazer projetos, e para fazer aquilo que realmente uma escola de negócios deve fazer, que é preparar os alunos para o mundo dos negócios. Bom, e a oferta que vocês tenham vai desde os cursos profissionais até às pós-graduações, não é assim, professor? Exatamente. É MBAs e mestrados. Portanto, temos o CETESP, que é o novo produto. Fomos os primeiros a ter CETESP aprovados. Tivemos 5 aprovados no ano passado, logo no início. E fomos os poucos que os começamos apesar de não serem financiados. Portanto, temos 3 CETESP a funcionar. É uma área que se encaixa em nós perfeitamente. Muito bem. Muitos institutos não tiveram CETESP aprovados porque a oferta que fizeram não foi adequada ou porque tiveram dificuldade em fazê-la porque não estão preparados para fazer cursos técnicos profissionais. Portanto, o curso técnico profissional não é uma mini licenciatura. É um curso que apesar de dar acesso à licenciatura tem um objetivo muito prático que é preparar as pessoas para estar a trabalhar em empresas. Preparar técnicos. Obviamente, preparar técnicos não significa que não se dê matéria teórica, significa que a que se dá é apenas a necessária para formar bons técnicos. Ora bem, isso é o que nós fazemos. E portanto, a filosofia do CETESP é na mesma a filosofia do IESP e portanto, por isso encaixou bem e por isso é que nós já começamos a fazer o CETESP desde o ano passado e portanto, a ligação às empresas que o CETESP tem que ter merecido o estágio obrigatório já existe no IESP e portanto, os CETESP encaixam perfeitamente na nossa oferta formativa. Depois temos as licenciaturas de 3 anos licenciaturas com o estágio incluído licenciaturas que nós temos em 3 áreas estão financeira e fiscal estão em negócios estão em sistemas de informação portanto, sempre na área da gestão temos uma taxa de empregabilidade de 100% portanto, nos últimos 4 anos um dos anos acho que 97 o resto foi sempre 100% porque é uma escola pequena formámos 30 a 40 alunos todos os anos o nosso conselho cultivo tem 100 empresas portanto, temos mais empresas do que alunos para colocar e portanto, encaixa muito bem portanto, a crise não afetou a escola não afetou a colocação de alunos e portanto, corre muito bem. Depois temos os nossos produtos top que é o MBA temos pós-graduações e o MBA portanto, as pós-graduações são parte integrante do MBA e o MBA realmente o nosso MBA foi o segundo MBA no Porto foi o primeiro MBA no Porto pós-laboral é um MBA com várias especializações marketing, sistemas de informação gestão de empresas finanças, contabilidade as especializações vão sendo criadas todos os anos em função da oferta as disciplinas também portanto, nós adaptamos portanto, a oferta não da procura adaptamos muito à evolução que o mercado tem e portanto, às vezes é necessário criar uma especialização de marketing digital ou uma especialização de gestão da qualidade e portanto, é o que nós fazemos. Depois temos o mestrado de instituição de negócios que surge tanto pode ser visto de duas formas na continuidade da licenciatura ou na continuidade do MBA portanto, o nosso MBA está integrado no mestrado e portanto, é dois em um portanto, os alunos fazem o MBA e depois com um artigo científico fazem o mestrado e portanto, conseguem adquirir por um lado as competências muito importantes no MBA e por outro lado o diploma também importante do grau de mestre. Professor, e podemos estabelecer algum perfil em relação ao aluno? Se calhar não tanto no curso profissional ou até na licenciatura porque naturalmente será um jovem à procura de alguma formação inicial para chegar ao mercado de trabalho mas depois aqueles que vos procuram imagino eu que já tendo uma carreira talhada podemos definir algum tipo de perfil? mesmo na licenciatura nós não temos só jovens à procura do primeiro emprego temos também pessoas que como eu digo já têm uma licenciatura da vida temos pessoas mesmo pessoas com 50 anos estou-me a lembrar de uma portanto, pessoas que estão à frente de PMEs empresários funcionários bancários ou no sistema financeiro que é que nunca não tiraram licenciatura várias razões ou começaram e não acabar e que a certa altura e nós sentimos isso e isso foi uma evolução positiva na sociedade portuguesa decidiram ter a licenciatura e portanto nós diria que 70% dos nossos somos de licenciatura são pessoas que decidiram passar da licenciatura para a vida para uma licenciatura académica e o perfil não é muito diferente dos MBAs e do mestrado portanto são pessoas normalmente muito focalizadas na parte profissional pessoas que temos muita gente que tem horror aos meios académicos por causa da linguagem hermética que usa e daquela ideia que se tem que é tudo teórico e que encontra no IES a forma de fazer ter um curso tanto de licenciatura como de MBA ao mestrado aplicado e aprender realmente o que faz a nós temos muita gente que vai fazer MBAs para as relações no IES que vem de licenciaturas de outras universidades e que acabam licenciaturas e agora sou licenciado portanto agora vou aprender a sério e vem fazer o MBA e a pós-graduação isto tudo tem a ver como eu digo com o nosso ensino prático com todos os nossos cursos têm estágios têm projetos em empresas portanto tudo isso faz com que o aluno aprenda de uma forma mais interessante fazer projetos que é o que se faz nos nossos cursos e a maior parte das avaliações é o que dá mais trabalho e até ocupa mais tempo de fazer um teste mas é um tempo produtivo e portanto os alunos o nosso tipo de alunos prefere isso portanto são pessoas práticas que querem aprender mas querem aprender fazendo professor há pouco disse profissionais que aprenderam com a vida e depois decidem ter uma licenciatura estamos também numa altura em que muito ouvimos sobre o existirem doutores a mais pessoas com formação de ensino superior a mais porque essa sua incidência do a importância de uma licenciatura consegue explicar a alguém que seja mais séptico não é tanto do diploma mas sim de aprender da aprendizagem ou seja um empresário de sucesso como eu digo é doutorado em ciências empresariais que começou aos 19 anos na loja do pai que agora tem uma empresa de 100 funcionários e que tem 40 anos e que decide fazer uma licenciatura nós achamos muito bem mas o mais importante que ele vai ter não é o diploma é a aprendizagem de certas competências que não tem porque nunca aprendeu ou que as tem de uma forma não científica ou não sustentada e por isso como eu digo a licenciatura não é muito mais que o diploma é realmente aprender e ter competências o diploma é apenas uma consequência exatamente a maior parte das pessoas que vem ter connosco nem precisa de um diploma para evoluir nem para porque já trabalha é mais a questão das competências e de realmente sentir-se mais seguro naquilo que faz deixa-me destacar outra coisa que disse empregabilidade a 100% bom isso será com certeza o resultado de uma equação de alguns fatores que já aqui o disse desde a questão de ser mais prática o facto também de terem poucos alunos pergunto eu não precisa este modelo de ser replicado em outras instituições de ensino superior do país? Ora bem pensar em termos de ES espero que não porque não quero que a concorrência evolue em termos de país era bom que fosse mas é um modelo que não é fácil de replicar porque é um modelo o nosso ensino é muito é muito prático repara um dos princípios que nós temos dos nossos docentes e é um princípio que parece óbvio mas depois pensar bem não é óbvio e depois pensar muito bem nos causa preocupação é que nenhum professor leciona no IES sem fazer aquilo que ensina ou seja a professora de Martim por exemplo tem a minha empresa de Martim o professor de sistemas de informação é consultor de sistemas de informação isto parece-nos óbvio mas na maior parte das universidades não é assim ou seja o meu professor por exemplo de finanças que eu tive quando andava na faculdade estava a tempo integral e nunca tinha gerido financeiramente nenhuma empresa o professor de recursos humanos nunca geriu ninguém isso acontece na maior parte das universidades na maior parte das universidades e o modelo de estar a tempo integral leva a isso e da exclusividade ainda mais leva a que os professores ensinem o que lêem não aquilo que fazem e portanto para ter um ensino prático para desenvolver a competência que nós temos é preciso que os professores sejam eles também práticos e isso acontece em muito poucas instituições há algumas mas muito poucas na maior parte das instituições o professor é um estudioso com muitas competências não se tira isso não é se está em causa mas realmente ao não fazer a atividade que ensina não consegue fazer o tal ensino prático e portanto o modelo apesar de teoricamente ser replicável na prática não é porque falta a competência aos docentes para realmente ensinar aquilo que é na vida porque o grande problema da metodologia que nós usamos metodologia prática da árvore que nós usamos é de que o professor não dá matéria ou seja o professor explica aquilo que fez e por isso tem que ter feito e portanto um professor um professor meu qualquer que tivesse ido na faculdade com este modelo e que as quatro horas de aulas dez minutos fosse a resumir a matéria depois não tinha nada para dizer porque nunca fez aquilo e por isso é um modelo que a minha entender não é replicável agora era bom em termos de economia que fosse nem em relação ao número de alunos professor porque nós sabemos que de ano para ano todas as instituições de ensino superior pelo menos as públicas estão obrigadas a analisar os seus números clausos o número de inscrições por assim dizer que vão aceitar esta crise não mostrou que esses números têm que ser analisados com mais cautela para não estarmos a lançar quadros para o desemprego ou então para o estrangeiro sim isso é a outra questão eu não vejo mal nenhum de ter pessoas que vão para o estrangeiro no estrangeiro claro não é quer dizer é mau não terem escolha cá e nem para o estrangeiro só porque não têm escolha cá mas e para o estrangeiro quer dizer diz-se bem de Cuba porque exporta médicos quer dizer quer dizer ter pessoas preparadas muitas pessoas preparadas e portanto aliás é um problema da Europa também é ter pessoas demasiado preparadas e ter que importar mão de obra para outras atividades mas portanto o número de clausos tem que ser revisto aliás o ensino superior tem que ser revisto acho eu a muitos níveis mais uma vez como português acho que tem que ser revisto como presidente do IES esperemos que não Oh professor mas imagino que tendo em conta esse perfil de docente definido para o IES e está visto que em Cuba que ganha não se mexe portanto esse modelo de facto acaba por ser o vencedor é limitativo não escolher quem pode juntar-se ao vosso corpo docente tendo em conta que tem que ser um profissional a trabalhar na área imaginamos que são carreiras que absorvam muito do tempo desses profissionais não deve ser fácil chegar até eles ou vencê-los a essa nova aventura lecionar lecionar é uma coisa que os profissionais gostam de fazer obviamente que não gostariam de abandonar toda a atividade estar só a lecionar mas gostam de fazer e portanto nós não temos dificuldade a encontrar profissionais a reforma do Lúcia trouxe uma categoria especial do centro que é os especialistas que são pessoas com carreira profissional e que provam através do currículo e de um documento que realizam para provar a sua competência que provam que são especialistas e isso permite-nos portanto ter pessoas a trabalhar cumprindo os graços do ministério mas com profissionais e não com doutorados que não fazem aquilo que ensinam Bom, professores já há pouco nos disse que a crise não afetou todo o IESF nem na sua procura nem na sua oferta portanto uma das questões que eu aqui tenho acaba por ser invalidada que é perceber se a crise atraiu ou afastou os jovens da carreira ligada à economia ou à gestão já percebemos que no IESF não mas no modo em geral acha que há mais jovens atraídos por esta temática ou antes pelo contrário a crise e o estarmos constantemente a ouvir falar de tudo o que seja relativo a números e à gestão que acaba por afastá-los desta área Eu não disse ou se disse disse mal que a crise não afetou a crise afetou o que eu disse foi que o nosso modelo fez com que pudéssemos continuar a ter 100% de mercabilidade mas a crise afetou como afetou toda a gente e portanto a procura diminuiu na licenciatura no mestrado não temos sempre o nosso número de cláusulas portanto tínhamos sempre o limite mas atingiu e pronto não há que fungir a isso agora qual era a ponta peço desculpa em relação à crise se acabou por afastar ou atrair mais jovens para a gestão e para as finanças diminuiu em todo lado repare que a crise nas licenciaturas em Portugal vem desde 95 nós compramos o IESF foi para o EPA portanto e nós compramos o IESF em 96 e desde aí até agora tem vindo a crise por causa da natalidade portanto o número de jovens tem diminuído sempre houve dois ou três anos que subiu de um ano para o outro portanto é uma crise mais estrutural ou seja nós nunca procurámos tentar responder a essa crise tentamos gerê-la porque o número de alunos ia sempre diminuindo por isso temos que encontrar sempre outras opções e o STESP é uma delas e portanto eu acho que o número de jovens quer seguir tão diminuído da mesma forma que se diminuí nas outras áreas não foi por estarem cansados de ouvir falar da temática não, não agora o comentou foi e sentimos foi pessoas não jovens que são gestores na prática e que procuram mais conhecimentos para se sentirem mais seguros isso aí a crise fez aumentar ou seja o facto de empresas terem que se internacionalizar por exemplo o facto de terem que procurar inovar e procurar e melhorar a posição na cadeia de valor etc fez com que muitos gestores os mais esclarecidos procurassem ter conhecimentos tanto ao nível de ciência do Rio de Janeiro aí aumentou os mais esclarecidos aqueles que recusaram baixar os braços exatamente aqueles que acham que apesar da experiência profissional da vida ser muito importante há outras coisas que é por se conhecer portanto e por isso devem aprender este foi um momento crucial não sei se aquela expressão se encaixa aqui separar o trigo do joio foi esta crise? eu acho que se aplica muito bem portanto isto tem a ver com nós às vezes esquecemos da economia a economia diz isso a economia diz que há as crises e nas crises o que acontece? os mais fracos vão-se os mais esperados ficam e depois quando ao sair da crise o que acontece? as empresas saem mais fortes e foi exatamente o que aconteceu e portanto nós no IES fazemos muitos estudos de casos temos estudos de casos no fim de cada um dos cursos portanto estudos de seis meses um ano portanto aí é um estudo profundo e temos estudos de casos mais pequenos e portanto contactámos muito com as empresas e sentimos exatamente o que aconteceu e as empresas que nós tivemos casos que começaram com empresas os alunos a resolver um problema da empresa e que acabou por resolverem a falência da empresa porque a falência da empresa durante o ano e aprenderam muito mas portanto nós sentimos o que aconteceu e sentimos realmente que algumas empresas foram-se outras ficaram e realmente as que ficaram foram as mais inovadoras aquelas que tentaram lançar na internacionalização por exemplo aquelas que tiveram clarividência para alterar a estrutura de custos por exemplo eu tinha uma empresa que eram 15 pessoas e que em três anos passaram para cinco e continuaram a produzir até aumentaram as vendas e portanto há toda uma série de fatores que levou a que algumas ficassem e outras não e portanto nós sentimos isso ao analisar os casos das empresas e estamos mesmo em relacionamento da economia estamos em fim de ciclo da crise eu penso que sim sou otimista é que só por ser otimista ou de facto são esses sinais que eu quero dizer há dois fatores a reorganização do Estado tem que haver e que ainda não houve os espaços foram pequeninos ao nível das empresas houve muitas empresas que fizeram uma alteração radical na estrutura que tem de custos portanto subcontratando e fazendo outsourcing e reduzindo os custos e por outro lado inovando nos produtos e internacionalizando-se a quantidade de empresas que se internacionalizou eu conheço empresas que os empresários foram a feiras no exterior sem saber falar inglês e que arranjaram clientes e que estão a crescer portanto isso aí sim houve uma coisa enorme eu acho que a internacionalização realmente está a puxar a tal empresa que eu digo vão tentar crescer não por ser internacionalizado mas porque os clientes todos se internacionalizaram e estão a comprar mais e portanto há um fator e isso vai continuar porque realmente há uma dinâmica muito grande de internacionalização que vai ter um efeito de arrastamento na economia ou seja no caminho que vão trilhar a maior parte das empresas portuguesas ou pelo menos que deveriam trilhar há fatores em comum? há conselhos que possam ser deixados a essas empresas? ao que é que devem estar atentos? há um conselho importante que eu posso dar que é a confiança e portanto eu e uma série de empresários que nunca pensam em internacionalizar-se e que fizeram com sucesso e de uma forma mais fácil que pensamos de confiança portanto há que ter confiança há que ter confiança nas capacidades dos nossos empresários de si próprios que são bons nós somos bons nós temos muitas capacidades de inovar de adaptar nós temos muito mais capacidade de ir a um cliente seja onde for em África em Ásia e relacionar-nos empaticamente com eu muito mais que com o alemão ou com o espanhol portanto nós temos muitas capacidades somos muito bons nisso por isso é que vemos que os novos mercados que aparecem e que as nossas empresas têm parecem assim porque é que é a Arábia Saudita porque é que é o Kuwait porque é que é o Congo porque é que é isto porque nós realmente adaptámos-nos e somos capazes de vender em qualquer lado e portanto acho que esse é um conselho outro conselho é realmente há oportunidades que o Portugal 2020 traz para apoiar a internacionalização há que ser aproveitadas e portanto é mais fácil internacionalizar-se com esse apoio e portanto acho que as empresas a maior parte das empresas têm competências e deve entrar num processo de internacionalização precisamente professor porque é que só agora é que houve esta chamada não é geral já sabemos que foi motivada pela crise mas porque é que este fenómeno da internacionalização não surgiu mais cedo no nosso país a necessidade faz um engenho eu uso um engenho assim qualquer coisa não é portanto foi só mesmo por causa disso ou seja não houve essa crise continuávamos nós aqui neste cantinho eu falo por nós nós estamos internacionalizados portanto estamos para Moçambique para o Brasil e para Angola já temos clientes nesses países já fomos a feiras e aconteceu agora porquê? porque é que não foi há 10 anos realmente a busca de mais alunos diminuíram cá portanto faz como se faça isso e portanto é um fenómeno normal e portanto não podemos dizer que as pessoas são apáticas é normal que estando tudo a correr bem haja inovações mas correndo mal a evolução seja mais rápida e eu acho que foi o que aconteceu e erros já falamos de dois fatores que o professor aqui deixou a confiança e de facto o pensar nessa internacionalização erros a evitar professor erros a pensar que por muita por muita portanto intuição que se tenha que se consegue fazer coisas sem aprender é preciso aprender é preciso desenvolver competências como eu costumo dizer é preciso é preciso aprender e portanto ao longo da vida e portanto e quando eu falo que é por se aprender não estou a dizer só o tal empresário tem o doutoramento da vida que tem 40 anos e que precisa de aprender conhecimentos e desenvolver outras competências falo também de quem já fez uma licenciatura há 20 anos portanto aprendizagem hoje ao longo da vida aliás a propósito a Espaço Atlântico é a empresa atentora do IESF o nosso modelo que temos é um modelo de escola total nós temos um colégio temos o IESF portanto nós oferecemos ensino dos 6 anos até aos 66 anos é aprendizagem ao longo da vida e portanto além da licenciatura da MBA para as relações temos pequenos cursos temos workshops e portanto achamos que as pessoas devem ir aprendendo porque precisam mesmo portanto o primeiro conselho é esse o primeiro erro é esse é pensar que corrom bem estou aqui há 20 anos na empresa o que é que me vou ensinar não é obviamente os 20 anos na empresa valem muito mais do que 10 anos numa universidade mas é preciso algo mais e portanto é preciso esse é um dos erros assim outros erros assim de repente mas essa vou-lhe chamar arrogância por parte de alguns e não sou só empresários um pouco por todos os profissionais eu já aprendi eu já trabalho há muitos anos eu não vou aprender mais nada essa arrogância é demasiado comum em Portugal é cada vez menos ou seja era muito quando se vê que as coisas começam a correr mal vai desaparecendo a arrogância e realmente o que eu tenho visto realmente é muita gente a vir aprender de novo e portanto eu penso que a arrogância desapareceu um bocadinho Bom professores consequências da crise já percebemos que há o lado positivo de perceber que ficam as que estão melhor preparadas mas há outras que possam influenciar a forma como o tecido empresarial vai trabalhar daqui para a frente no país outras consequências sim portanto uma das vias que as empresas também seguiram foi a questão das tecnologias portanto verificaram que as tecnologias conseguem resolver muitos problemas além de reduzir custos para ficar melhor preparadas e portanto eu penso que isso é inovação desenvolvimento tecnologia etc que é outra das coisas que eu acho que vai influenciar para o futuro depois outra coisa que vai influenciar é muitas empresas que tiveram que fazer downsizing que tiveram e fizeram ou que precisavam e não fizeram sentiram que é para ser uma estrutura de custos diferente do que o que se tem portanto a questão do outsourcing a questão da flexibilidade etc é muito importante e penso que muita gente aprendeu que a forma como deve organizar a empresa é nesse sentido outra coisa que se aprendeu foi eu próprio os efeitos da alavancagem e portanto a teoria econômica diz que se deve alavancar que a estrutura de capitais deve-se exibir que se deve ter enfim que a parte de financiamento externo é importante mas realmente verificou-se que o financiamento externo deve ser muito mais reduzido do que a teoria econômica diz de que estamos habituados portanto acho que hoje em dia a partir de agora durante se calhar uma geração ou duas os empresários vão pensar mais antes de recorrer ao financiamento externo disse durante uma geração ou duas ou seja as crises são cíclicas são cíclicas não há dúvida nenhuma não há dúvida aliás olha como eu disse esta questão de caírem umas empresas ficarem outras etc já aconteceu aconteceu em 73 a economia pode não resultar no curto prazo pode-se dizer que o economista acerta menos vezes com o macaco mas o que é um facto é que no longo prazo as coisas funcionam e repetem-se ou seja essa crise esse fenómeno cíclico das crises são incontornáveis aliás nós estamos em crise desde 2003 2004 2005 portanto eu acho que agora é mais gerir a crise e estar habituado às crises do que porque é evidente eu disse que a economia repete-se é verdade mas o rapidez com que as coisas acontecem hoje é muito diferente do que era em 1930 ou nas outras é muito diferente e portanto acho que há uma diferença agora é que nós vamos estar penso eu vamos estar constantemente em crises ou seja as alterações que se vão dar evoluções positivas e negativas e falências etc vão ser muito mais rápidas do que era no passado e a internacionalização também leva a questão dos parceiros internacionais que possam estar eles a viverem crises exato ou seja a globalização portanto a globalização faz com que e aliás é por isso que as crises são mais rápidas a crise começou nos Estados Unidos e portanto as crises são mais rápidas porque estamos todos ligados entre nós e portanto alguma vez eu iria pensar que o facto este problema que houve em Angola e da dificuldade de exportar capitais e tais iria afetar o IOS porque nunca pensei nisso agora afeta temos alunos de Angola que não conseguem pagar e portanto é um pequenino mas mostra que as crises são exportáveis e portanto levam a que por um lado as coisas más que acontecem num sítio aconteçam noutras mas por outro também leva a que o crescimento da China faça com que outras economias cresçam portanto isso faz com que as crises e as pós-crises e os booms aconteçam muito mais rapidamente professores professores e depois desta crise toda aprendemos nós mais um bocadinho em relação à temática ou seja está ultrapassada alguma da iliteracia financeira também generalizada entre os portugueses porque é de nós que falamos com certeza que outros países também não dominam a temática ou não ainda continuamos a perceber muito pouco de quando se trata de gestão quando se trata de finanças quando se trata de bolsa percebemos nós um bocadinho mais de um sem fim de termos que entraram nas nossas vidas de repente um bocadinho mais mas não tanto como a de vez e é importante a questão da eu lembro quando estive no Brasil a estagiar sei lá 30 anos nas bolsas estive na bolsa de São Paulo e do Brasil que achava fantástico o que eles sabiam financeiramente eles tinham vindo da final altura do plano real acho que foi o real que eles lançaram uma nova moeda e portanto eles andavam sempre com a marca calculada sabiam fazer contas sabiam pagar o que era o juro e nas montas tinha pagar a pronta ou pagar em 12 vezes ou não sei o que com preços diferentes e toda a gente sabia mexer e portanto o país todo enfim nas grandes cidades teve uma evolução enorme ao nível do conhecimento financeiro isso aqui não se passou isso aqui não se passou ou alguma evolução algumas tentativas fazer isso nós por exemplo lançamos um lançamos um projeto chamado Finanças para a Vida há 5 anos em que é um projeto e que foi implementado em muitas escolas de Gaia e a esse nível a Câmara de Gaia é muito aberta e portanto aderiu e portanto que é o seguinte que é ter uma educação de finanças desde o primeiro ano do primeiro ciclo até a universidade mesmo para quem não siga finanças e portanto nós tivemos esse projeto e ainda implementámos e estamos a fazer no nosso colégio em que eles chamem um bocadinho de finanças e fazem coisas engraçadas e divertem-se e aprendem depois chegam a casa fazem perguntas fazem perguntas ao pai o que é isto que é aquilo vêem no telejornal já percebem depois nós organizamos lá mercadinhos em que eles estão a vender coisas que trazem de casa aos pais e aos convidados e aprendem o que é o dinheiro portanto eu acho que este tipo de coisas é muito mais importante do que outras coisas que se ensinam e portanto eu acho que uma disciplina de finanças num ensino secundário ou num terceiro ciclo num ensino que é fundamental e não existe e portanto é para todos é mais importante toda a gente saber de finanças do que toda a gente saber a trigonometria que se ensina e que na realidade na vida não dá para nada e portanto eu reorganizaria o ensino introduzindo não só finanças mas também empreendedorismo ou outras temáticas mais importantes para os miúdos começarem e aí sim e é possível não se está a falar de um projeto não é possível não tem que ser esta que nós fazemos portanto o que nós fazemos é nas AEC portanto é esta eu acho que eu costumo dizer aos alunos que o primeiro contacto tenho com eles que costumo perguntar-lhes quem foi o primeiro professor da história já agora quem foi a Alexandra bom assim se impressionava não sei dizer diga um nome que venha à cabeça professor de história o meu professor não o meu professor da história da humanidade ai não me faça mais pequena ideia acho que nem nenhum nome vem à cabeça agora as pessoas dizem o Sócrates etc eu digo assim foi o Adão foi o primeiro pai a educação surgiu para quê? surgiu para ensinar para parar para a vida foi assim que surgiu a educação e portanto os pais foram os primeiros professores e depois lá surgiu não sei como eu costumo dizer se calhar foi algum alguém que perdeu uma perna numa caçada porque comeu a perna e ficou sentado numa árvore e os pais começaram a dar-lhe os filhos para ensinar foi o primeiro professor de uma turma e a coisa foi evoluindo assim depois de repente criaram-se as universidades os testes etc e depois a certa altura perdemos o sentido do que é que estamos a ensinar e depois ensinamos coisas que não interessam para nada é o que se passa por exemplo para mim de uma forma de cabal na matemática eu gosto muito de matemática acho que a matemática é importante porque assino mas ensinam-se coisas que as crianças não percebem espaço vetorial são meninos com 13 anos a perder espaço vetorial porque é que serve e há coisas que é preciso ensinar-lhes como as finanças por exemplo o empreendedorismo a cozinhar por exemplo porque eles ensinam a cozinhar no ensino secundário é preparar para a vida é o mais importante que a trigonometria as internas questões da cidadania que continuam também sem passar por lá ou seja é preciso olhar para as escolas de outra maneira exatamente é preciso eu acho que é back to basics ou seja nós temos que preparar as pessoas para a vida então olha o que é que é preciso para a vida obviamente que é uma questão de trigonometria interessante e exercita o raciocínio mas a sociedade também exercita mas vamos pensar é uma questão de custodialidade é mais importante eles terem uma disciplina ou três disciplinas com trigonometria ou três disciplinas de finanças bom se calhar teria evitado muitas falências pessoais certeza exatamente muito bem exatamente é verdade aí acho que sim mas eu não me senti as pessoas que perderam dinheiro por pedirem muito emprestado ou por outro problema dos bancos não senti que sentissem a necessidade de aprender finanças começaram a culpar o sistema financeiro e não eles próprios e portanto não sentiam percebam ok eu tenho que aprender finanças para não voltar a acontecer o meu filho tem não senti isso a culpa é do sistema não minha professores é de pinto da corte bom e já que falamos realmente de instituições bancárias e que também já aqui falamos desta confiança em que de facto a onda agora é para subir e estamos numa fase de relançamento da economia esta descrença em torno das instituições bancárias também não vai colocar os empresários com o pé atrás sim isso foi eu não referi mas foi uma consequência é realmente é realmente repara isto tem alguma moralidade eu tenho um grande amigo que lhe foi proposto tem as poupanças e a pôr dinheiro BPN com uma taxa muito maior do que na caixa e ele pensou não pensou no risco há risco e portanto e pôs na caixa com um juro muito menor que outras pessoas e não ficou sem o dinheiro há moralidade nisto e as pessoas realmente de repente perceberam que existe uma coisa chamada o risco e o risco leva a que realmente haja uma segmentação do mercado haja que os bancos passem a ser olhados de outra maneira portanto isso é um fator positivo no futuro que vai ser penso eu mas como eu digo numa ou duas gerações é positivo mas lá está essa descrença acaba por ser positiva para o utilizador eu chamaria mais consciência do risco do que descrença há consciência do risco portanto há que pôr em causa porque a questão das falências é uma questão que em Portugal apareceu agora mas nos países mais evoluídos sempre aconteceu e portanto as pessoas sabem que há bancos que vão a falência e portanto é uma coisa normal e portanto eu acho que essa consciência do risco foi também uma coisa positiva que veio da crise e a consciência europeia e todo este cenário de grandes dúvidas bom nesta altura já pelo menos em parte ultrapassadas a Europa ainda está em polvorosa como se costuma dizer esta questão da Grécia se calhar vamos assistir a outros países não sei o futuro dirá isto acaba também por ser um ponto de dúvida para os investidores nacionais e estrangeiros eu sou um romântico no que toca a Europa porque acredito na Europa talvez por viajar muito e ver que as diferenças que nós temos são pequeninas face às diferenças que temos com outros pobres e achar que devíamos estarmos melhor unidos do que separados portanto sou romântico tenho aquela ideia política inicial de estarmos unidos para sermos mais fortes etc etc e portanto é desta forma que eu vejo a Europa as pessoas eu acho que cá em Portugal estamos não é só porque estamos fisicamente separados acho que estamos muito longe do fenómeno europeu às vezes nas votações que há nas relações europeias acho também que a forma como a Europa evoluiu a burocracia e portanto aquilo que se faz em Bruxelas também levou a que se afastasse dos cidadãos agora eu acho que em Portugal não se põe muito a questão da Europa nós para a Europa o que é que é é termos a mesma moeda é não termos passaporte para alguns países é recebemos fundos comunitários portanto não acho que se pense muito naquela ideia romântica que eu tenho da Europa mas devíamos pensar mais eu acho que sim teríamos todos vantagens incluindo as empresas acho que sim professores e vamos nós de facto saber dar a volta a esta crise eu penso que sim que eu vejo nós como eu digo no IES visitámos empresas ontem visitei 3 empresas uma da manhã e duas da tarde todas elas PMEs e todas elas que reagiram à crise ultrapassaram estão a crescer não sentiram problemas antes sentiram problemas não souberam a ultrapassá-los seriam mais fortes e portanto a amostradonte é o mesmo que eu tenho visto nos últimos 2 anos nas empresas que nós estudamos e portanto acho que sim acho que estamos a conseguir e vamos continuar a ter um tecido empresarial português baseado nas PMEs nas pequenas e médias empresas sim é o que é é o cenário que não há de mudar professores como é que imaginam o país daqui a 10 anos como é que eu gostaria ou como é que imagino bom faça aí um resumo um mix eu acho que vamos evoluir na continuidade acho que a questão da internacionalização há aqui algumas questões que é assim a questão do betão por exemplo que se colocou e realmente foi algo que se calhar foi uma aposta mas que ficou portanto nós realmente temos muitas boas infraestruturas esportes etc a questão da crise eu acho que nós reagimos à crise com muito mais inovação e força do que nos outros países talvez por aqui foi mais forte e fez com que realmente o país começasse a exportar mas exportar significa olhar para fora e olhar para fora não é só vender é também importar no au ter parcinhas etc portanto eu acho que nos próximos 10 anos que isso vai acontecer ou seja nós vamos ser um país aliás nós ganhamos mais força também em termos de língua por causa do Brasil e da Angola e portanto o português ficou mais conhecido portanto eu acho que Portugal vai duria 10 mas 20 anos daqui a 20 anos que vamos ser mais importantes a nível mundial e potenciar o nosso relacionamento o mercado da saudade que existe eu ao viajar em muitos países países que que muita gente não ouviu falar como vai no atu por exemplo foi descoberto por um português e portanto enquanto pessoas conhecem Portugal e portanto é muito fácil para nós exportar não só por causa da nossa capacidade inata de realmente nos relacionarmos com os pobres mas chegamos lá e eles conhecem-nos portanto nós não sabemos onde é que vai no atu mas as pessoas vão no atu sabem onde é que fica Portugal e quem fala vai no atu que é pouco importante para as populações fala no Japão por exemplo mais importante ou na Indonésia ou na Malásia portanto nós temos e portanto eu acho que o português em geral apoiado no Brasil e na Angola e Portugal em especial que vamos daqui a 20 anos estar muito mais globalizados e muito mais vamos crescer dentro desse importar o know-how desse importar conhecimento também está a recuperação de quadros que nos últimos anos nos escaparam por força da imigração esta é uma questão que muito se tem colocado as pessoas que sempre têm a imigração por ser como única escolha que seja um desperdício para o país eu não vejo assim eu tenho um sobrinho que há 3 anos acabou em engenharia e que eu até ia tentar arranjar ajudar a arranjar emprego e ele em 3 ou 4 meses foi para a Noruega está lá não acredito que volte está muito bem e portanto e pronto os pais e nós não gostamos que ele esteja lá porque está longe agora o Skype também se ultrapassa mas está muito bem portanto eu não vejo essa coisa de fugirem os quadros é um fenómeno há que desdramatizar é quer dizer da mesma que repara os Estados Unidos as pessoas nos Estados Unidos nascem em Nova Iorque depois vão trabalhar para Los Angeles ou para Seattle e portanto isso é um fenómeno normal nós é com os pequenos e portanto e para a Noruega é uma distância muito mais pequena do que de Nova Iorque para Los Angeles portanto nós é que achamos que é não eu acho que é normal é bom portanto acho que é bom porque depois também quem está na Noruega ou quem está portanto a diáspora que está em todo o mundo ajuda os outros e portanto eu acho que é bom portanto não acho que é exportar para ter as remessas mas acho que é bom nós realmente ficamos globalizados professor vamos então falar desse desse grande curiosidade que o professor para quem não sabe o professor João Paulo Peixoto está também na lista mundial dos que mais países do mundo conheceram eu não sei se em Portugal se é mesmo o português mais viajado eu não sei se se essa contagem existe depende de nos contar mas certamente foi o primeiro português a ir a todos os países da ONU e se formos aos sites de viagens sou o primeiro português portanto o site que eu considero há muitos sites aliás há muitos sites mas dois ou três são os únicos que são seguidos o site que eu acho que é mais moderno e o site futuro é o Best Travel The Best Travel que é um site onde sou em 26º lugar no mundo e não sou o primeiro português 26º em todo o mundo sim de onde é como é que começou essa paixão por conhecer o mundo todo de onde é que começou começou de várias formas portanto o meu tio fugiu da tropa e foi para a França portanto eu de pequenino já com 4, 5 anos ia para a França porque tinha que estar com o meu tio na tropa porque eu tinha fugido portanto não podia voltar portanto ia para a França e comecei a viajar depois depois o grande culpado assim mais diretamente é o meu primo Jorge Sequeira que agora é candidato para Presidente da República nós também é um grande viajante e nós numa viagem fomos a Polónia exatamente Polónia e Ucrânia ele me perguntou fez uma pergunta que mudou a minha vida perguntou quantos países tens? e eu fiquei a olhar para ele o que é isso que tem país? é quantos foram? não sei e ali eu fui a 45, 46 não sabia que se contava países e então fiz a minha conta tinha pai 20 e tal vou-te a apanhar não apanhas nada e portanto o meu objetivo foi apanhar no primo Joca e depois comecei a gostar depois o objetivo seguinte foi chegar aos 100 países depois foi ultrapassar o Mário Soares que dizia que tinha 130 países depois foi ultrapassar o Papa que tinha 150 países e pronto e depois foi chegar isto é brincadeira mas foi mesmo assim agora apaixão mesmo de viajar surgiu quando fui à Índia porque uma coisa é viajar na Europa ou nos Estados Unidos ou na América que são iguais aos nossos a coisa era a Ásia e quando se vai à Ásia realmente sente-se a diferença e realmente eu vi que nós éramos todos muito diferentes e apaixonei-me pela Índia e pela Ásia e portanto aí é que eu percebi que realmente a riqueza de viajar quer conhecer o outro e portanto foi a partir daí realmente que comecei a conhecer muitos outros e pronto e depois nós em Portugal os viajantes fazemos todos os 6 meses um almoço viajantes o último por acaso em sítios diferentes o último foi a semana passada foi em Porto Alegre como se foi em Porto Alegre e então falámos trocámos todas as impressões etc e cada um fala um bocadinho e eu comecei o mais viajado foi o primeiro a falar e disse eu tenho esta mania das viagens e eles disseram não é mania é paixão é paixão então não tenho mania deixei de ter manias para ser aqui a paixões ô professor este também acaba por ser um grande exercício de gestão porque estamos a falar de viagens que têm custos e pensarmos que já passou por quantos países no total eu penso que já vai mais de 200 depende como se contar dos países foi a todos são 193 dos países do Best Travel fui a 760 países portanto depende como é que se conta agora o viajar faz contas a essas aventuras contas em termos de quê? ou que custam? não faço contas em cada uma delas sim faço contas agora é muito mais barato viajado com o que se pensa muito mais barato e a maior parte das pessoas não viaja não por questões financeiras mas por questões de dar pouca importância ao tempo que se tem e portanto não ter tempo em viagem e fazer outras coisas é por isso uma viagem a Mallorca pode custar tanto que uma viagem a Indonésia e portanto a questão tem mais a ver com e também não há aquele fator do meso eu agora vou para aquele país que não sei a língua não sei o que é que vou encontrar isso é culpa peço desculpa Alexandre é vossa é dos meios de comunicação é dos meios de comunicação portanto que por exemplo os países onde as pessoas são mais acolhedoras e onde há menos risco de ser assaltado na rua são os países muçulmanos estou a falar do Irão estou a falar da Indonésia estou a falar do Bangladesh e realmente a forma estou a falar da Síria antes agora depois há outros problemas não é que surgem agora mas em termos das pessoas serem acolhedoras hospitaleiras e de haver segurança na rua é nesses países e realmente os meios de comunicação social copiando o modelo americano diabolizam esses países estou-me a lembrar de algumas experiências eu lembro por exemplo no Irão ainda bem olha uma das coisas mais importantes que aconteceu a nível mundial se quer antes dos 20 anos foi agora o acordo com o Irão vai alterar tudo mas pronto eu lembro de estar no Irão em Tiarão que é o sítio pior de Irão é Tiarão realmente uma cidade muito grande e poluída de ter deixado cheguei ao hotel e depois de manhã acordei onde é que está a minha máquina de filmar andei à procura se calhar deixei no parque fui ao parque estava lá e depois perguntei lá um senhor que me viu a dizer então não levaram porquê e ele não, não nós não roubamos porquê? por roubar é mal e eu fico assim a pensar roubar é mal vai aí aos bairros portugueses quando passa um estrangeiro e alguém rouba um estrangeiro e conseguimos quanto é que levás? ninguém pensa que roubar é mal mas lá pensa-se e portanto muita gente não viaja para países fantásticos e muito baratos e muito baratos por causa disso porque realmente tem medo do desconhecido e qualquer pessoa que vá ao Irão vem de lá deliciada todos o Irão porque é o país mais retracizado mas há outros cenários que não vai esquecer seja por serem extremamente belos ou positivos ou então estarem do outro lado tipo experiências esta experiência do roubo no Irão foi uma experiência que me ficou tipo outras experiências assisti um enforcamento na Árabe Saudita por exemplo e as pessoas estavam todas a ver um enforcamento sabe o que é que estavam a fazer? a rezar pela pessoa ninguém pensa a ideia que nós temos e quando se vê na televisão é que vão lá ele é mau não é as pessoas tive aquela experiência também terrível do desastre em Ceuta portanto morreu num português eu ia no autocarro com o meu filho portanto por sorte mudei de autocarro estas duas experiências negativas experiências positivas foi as experiências que eu tenho ao conhecer pessoas e ao ver a hospitalidade das pessoas uma experiência muito positiva que tive foi ver que as pessoas em todo o mundo conhecem Portugal e têm ideias muito boas sobre Portugal como eu disse em Vanuatu eu não fazia ideia que Vanuatu ainda é muito pelo futebol professor o futebol também é mais pela história o futebol surge agora mas é pela história porque a história de cada país é a história de cada país vai ao Japão e eles sabem a importância do nosso país nós aqui em Portugal somos a importância dos espanhóis dos ingleses mas nós não sabemos a importância que tivemos nesses países que é enorme e portanto isso foi uma coisa muito boa que eu aprendi foi realmente a importância que nós temos a questão da outra coisa que eu aprendi portanto é isso há países os muçulmanos os hindus etc que as pessoas nos acolhem bem tive experiências engraçadíssimas fui convidado para casamentos tive experiências muito boas de pessoas acolhedoras pessoas que me convidaram para almoçar e que depois o guia que estava comigo me disse que aquela comida que eles tinham dado eles não comeram para eu comer quer dizer há sim coisas olha a experiência eu falei das experiências fortes que mais tive foi no Paquistão eu tive no Paquistão na altura das cheias por acaso tinha marcado e lá e as cheias e vi que portanto vi situações terríveis e vi que eles com uma família com 3 euros conseguia sobreviver conseguia ir de autocarro até Peixauar onde havia quem os assistisse portanto vi que se podia mudar então mandei um SMS para os meus amigos em Portugal para depositar na minha conta dinheiro foi 100 euros para pessoa eu sugeri 100 euros não, não sugeri dinheiro nenhum eu sugeri dinheiro que eu vou dar e o que fiz foi as pessoas precisavam de dinheiro então eu dava à pessoa filmava dava normalmente não há famílias tem uns grupos dava aos grupos e filmava e a pessoa agradecia à pessoa que deu portanto foi uma experiência fantástica uma das pessoas estava com uma criança no colo que ia acabar por morrer e antes tinha morrido outro filho e portanto a chorar agradeceu acho que foi ao Luís o que tinha dado e portanto e não gastei nem metade de dinheiro que me deram depois devolvi como é óbvio porque não deu tempo e só podia levantar 200 euros por dia como é que se lida com esse tipo de situações é mesmo assim eu arregaçar já que aqui estou eu vou arregaçar as mangas e vou fazer alguma coisa ou não sei imagino que não deve ser fácil eu acho que a natureza humana está em todos nós eu não estou a dizer qualquer pessoa no meu lugar faria o mesmo mas é normal ter-se este gostar de ajudar o outro aliás foi a coisa que eu mais encontrei nas viagens foi isso foi achar que comecei a dizer que comecei a viajar na Índia porque achei que eram diferentes para aprender mas acabei o mundo aliás fiz um texto sobre isso em que acabei a dizer que somos todos iguais somos todos um era isso que eu lhe ia perguntar porque de facto li essa sua conclusão que é somos todos mais parecidos do que do que imaginamos ou seja a essência humana a essência humana que é o amor que é o amor e depois há diferentes tipos de amor entre os quais o amor mais forte é o amor familiar existe e existe em todo o lado e portanto eu lembro de uma música do Sting na altura da Guerra Fria que dizia que nós só nos salvávamos se os russos gostassem das crianças que nós gostamos e na altura toda a gente dizia era bom que eles gostassem claro que gostam eu vim agora da Rússia por acaso claro que gostam quer dizer não há que pôr em causa isso e claro que acham que o bem está acima do mal e muito mais do que nós têm uma consciência muito mais do que o bem e portanto isso é o que nos une são as coisas mais importantes e algum destino impensável que acabou por repetir não repito 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 mas impensável em que sentido do género eu vou só para conhecer mas com certeza que não volte lá mais e que não vai ser assim muito interessante algo que à partida não lhe despertasse grande curiosidade por exemplo agora fui ao Sétia do Sul Sétia do Sul ao Sétia do Sul que é aquele país da guerra da Giorgia a Abcácia e a Transneste que são os países escolhidos não são da ONU e portanto etc e antes de ir dizia assim eu vou lá porque realmente antes vou conhecer mas agora voltaria porque realmente é fantástico que a Abcácia é um país eu era contra a independência da Abcácia achava que os russos eram os maus e era contra a independência da Abcácia agora sou a favor estive lá vi, conheci sei que era um povo vergonhoso a comida é fabulosa no Cáucaso e portanto era um sítio que eu dizia que iria ir lá só porque enfim tem que conhecer e ver mas que volte de certeza de certeza não mas que voltaria com gosto e por se calhar volte por outras razões porque realmente é um é o Cáucaso são muitos povos e é muito rico o Cáucaso que influência é que toda esta grande experiência pessoal tem no profissional e no académico que há em si ao ter no pessoal influencia tudo não é? ao ter no pessoal influencia tudo no profissional no profissional é que isto acaba por ser o melhor de dois mundos posso assim dizer ou seja a complexidade da gestão das grandes economias e isso é uma experiência que o professor domina e depois a simplicidade como vivem nas partes engraçado o meu amigo Carlos Magno andou a insistir comigo há 6 ou 7 anos que eu devia fazer conferências a dizer como é que um economista vê o mundo por causa da economia eu lembro quando eu voltei do México há muito tempo que lhe disse que achava que o México ia ser uma potência mundial e agora está-se a provar e ele ficou espantadíssimo mas é assim mas eu li não sei o que é dizer isso realmente e tu viste isso vi e ele falou tens que mostrar portanto é um bocado isso de realmente não deixo de ser economista quando viajo e portanto olho várias coisas e aprendo e depois isso faz com que haja uma cultura maior cá dentro que de certeza transparece na parte profissional Professores minutinhos finais resta-me agradecer muito obrigada por ter estado hoje connosco vou deixar os contactos do IESFA porque na base foi sobre essa instituição que aqui falamos o Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais fica na Avenida dos Sanatórios em Valadares em Vila Nova de Gaia telefone é o 22753-8800 pode também encontrar todas estas informações em www.iesf.pt Professor mais uma vez muito obrigada e assim termina mais um Porto de Honra hoje estivemos à conversa com o professor João Paulo Peixoto Presidente do Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais de Gaia o Porto de Honra regressa de hoje a oito dias tenha um bom domingo e uma boa semana Porto de Honra esta é a Rádio Festival 94.8 Rádio Festival a Rádio do Grande Porto e para a Rádio Festival que é um bom domingo até a Rádio Festival ou outro domingo que é o diesel que tem no domingo e para a Roma é o primeiro domingo a Rádio Festival e para a Rádio Festival e para a Rádio Festival Obrigado.